E aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir, porque é Deus, derrama com a dor a Deus, ele está aqui. Estamos reunidos na tua presença, eu senti o teu poder, invadir as nossas vidas. Quando isso acontece, a princesa sai, as lágrimas louvam no coração. Relombado somos por Cristo Quando Ele derrama da sua glória Bem forte Derrama a sua glória Vesteu lá Quero ser louvado Quero ser louvado Pelo Teu amor Rebora Rebora a tua glória E o Teu poder Deixe o lugar Queremos ouvir a Tua voz Então é a Tua glória Que voz ali Eita Jesus Vamos abrir a porta Porque Jesus está aqui Ele quer derrama a Tua vida A tua glória Então a missão está liberada Pra você que está em casa Você que está no presídio hoje Deus está esperando Quando isso acontece A tristeza sai As lágrimas rolam o meu coração Renovado somos por Cristo Quando Ele derrama da sua glória Deus está no presídio hoje Quero ser louvado 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 Derrama 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 a Tua glória E o Teu poder Neste lugar Quero ser louvado Quero ser louvado E o Teu poder E o Teu poder E o Teu amor Derrama a Tua glória E Teu poder neste lugar Queremos ouvir a Tua voz Que não derrama a Tua glória Senhor, derrama-lhe-nambra Que não derrama-lhe-nambra Que não derrama-lhe-nambra